Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Registro personal, especialista de la misión Cade World, equipo de resposta e evaluación frente a contactos conscientes. Siempre nos hemos preguntado si estamos solos en el universo. Lo hemos observado y explorado, pero no hemos encontrado nada. Hasta ahora. Control de misión escala Hermes, comprobación de estado. Sistemas activos, trabajamos en una solución para el requerimiento de alimentación del escáner, informaremos. Entendido Hermes, mantenernos al tanto. Kate, tenemos un problema. ¿Pasa algo con el escáner? Hemos subestimado los requerimientos de alimentación necesarios para atravesar el casco del Metaedro. A Mike se le ha ocurrido una idea, pero necesita ayuda. Está en el laboratorio, te lo contará allí. Voy para allá. Tom tuvo suerte de que Robinson nos interrumpiera. Estaba a punto de ganar. El día que Tom y yo nos graduamos y decidimos unirnos al programa espacial, nunca pensamos que llegaríamos a ver objetos alienígenas en el espacio. Han pasado seis meses desde que el objeto alienígena conocido como Metaedro apareciera de repente sobre la atmósfera de la Tierra. La misión de la Hermes es preparar el encuentro e intentar entablar contactos. Esta mañana conseguimos entrevistar la cámara exclusiva Richard Robinson, comandante del Ratio Formado de Luis Rezcares. Nos será cierta esa hora de alarma. Tiene alineada de la Tierra online. Tiene alineada de la Tierra. 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 Olá, Kate. Eu acho que descobriu a forma de obter a energia necessária para o scanner. Eu vincularei os escâneres diretamente aos motores. Uau, diretamente? Que osado. Eu acho que funcionará, mas temos que encontrar o modo de iniciar o processo com uns 500.000 voltios. Ainda temos as soldadoras SLD-26 na sala de equipamento? Sim, acho que temos uma ou duas. Porque o... Oh, oh. Queres modificá-las para disparar uma descarga elétrica de alto voltaje? E me chamas osado a mi. Vaya. Agora tenho que fabricar um módulo de rieles na unidade de impressão portátil. Eu acho que é muito resistente para dirigir e concentrar a corrente elétrica. Eu acho que hoje o Sr. Jefferson está no laboratório. Claro. Nunca me marcho de mi planeta sem ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que diablos foi isso? Ah, olha! Cuaderno de bitácora As glândulas salivales da cabeça permitem que a criatura expulsa uma secreção venenosa Parece que o tecido muscular é muito vulnerável ao fogo É como se caminasse entre entrañas Aguanta, Kate Tu podes Cuaderno de bitácora Organismo grande com patas articuladas Os compostos químicos no corpo podem criar uma explosão ao calentarse Acierta-tota Maansardes Duplo Doppa Boa Limpa Dinamarca Tempo Me? Tempo Me? Man Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esos cables... son de la Hermes. Es una especie de tejido de carne. Tengo que atravesarlo. Cuaderno de bitácora. Tejido orgánico resistente. Pero parece que las esferas están llenas de éter etílico. Seguro que es inflamable. Tchau. 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 O padrão de bitácora é um recipiente para uma criatura autóctona. A cáscara parece altamente inflamável. Contém um organismo formado quase por completo. Mejor não tocarlo. Este equipamento é da Hermes, mas se estivemos ali há uma hora. Todo o lugar está cuberto de uma espécie de resíduo orgânico. Cuaderno de bitácora, comandante Richard Robinson. Desde que abandoné a Hermes, he... He empeorado... La membrana... Tengo que quitármela. Desde que abandoné a Hermes... Pero se estávamos ali há nada. Suena diferente, como enfurecido. Talvez... Sim, posso imprimir um emisor personalizado com a UIP, conectar o módulo térmico e encaixar tudo no bastidor da soldadora. Mãe... 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 Esto quizá queme ese tejido de carne. Ah, e me llevo a UIP. Mãe... Estame... Mãe... Mãe... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É incrível. Para que serve uma estrutura dessa magnitude? Para distribuir a corrente? Aguanta, Kate. Você pode. Onde você chegaria? A mochila de Robinson. É que está aqui. Deberíamos olhar para tratar de ver... A mochila está cubierta de resíduos orgánicos. Isso é que não é. Robinson devia perder o equilíbrio e se colocou a esta pedra. Parece que tinha problemas para andar. A bota de Robinson, parece, caminava em direção ao água. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?